Eu vou falar agora sobre a importância de se conectar com os filhos. Os pais se preocupam muitas vezes com o comportamento dos filhos e eu tenho muita procura porque como uma das minhas especialidades é ajudar crianças, na realidade a minha especialidade é a família, então eu ajudo casais, eu ajudo pais, eu ajudo crianças. Então os pais me perguntam muitas vezes o que eles podem fazer para poder corrigir o problema que eles têm com os filhos. Geralmente os pais se enfocam muito na disciplina e eu vejo muito assim que, por exemplo, os pais gostam de dar castigo. Ainda existe muito pensamento de que bater nos filhos é uma coisa que funciona e uma outra coisa é, por exemplo, de dar um castigo. Por exemplo, tirar um celular do filho por uma semana e outras coisas mais. E na realidade o que eu quero enfatizar aqui é que geralmente quando os filhos têm um problema de comportamento isso tem a ver porque eles se sentem desconectados dos pais, eles se sentem distantes. Eles não sentem os pais presentes, eles pensam que os pais não compreendem eles, eles não se sentem bem de se abrir com os pais, quando eles conversam com os pais eles se sentem frustrados, eles não se sentem compreendidos, eles se sentem criticados. E quando eles não conseguem ter essa conexão com os pais, então eles começam a ter problemas, a manifestar problemas no comportamento deles. Agora é muito interessante observar que os filhos geralmente não percebem que eles têm esses problemas. Eu me lembro uma vez que eu estava, quando eu estava na quinta série e uma professora me segurou na sala de aula depois da classe e a intenção dela era corrigir um comportamento meu. Mas eu não sabia que comportamento ela estava querendo corrigir e até hoje eu não sei. Na realidade ela percebia algum problema em mim, mas eu mesma não estava percebendo. E assim são as crianças. Elas não sabem por que que elas fazem o que elas fazem e elas nem percebem às vezes que o que elas fazem está errado. Então elas não fazem também de propósito para irritar os pais. Mas quando as crianças têm uma boa conexão, quando elas se sentem bem conectadas com nós, os pais, geralmente elas vão ter um comportamento bom. Porque comportar-se bem é uma coisa natural para a criança quando ela se sente amada, quando ela se sente importante, quando ela se sente conectada com os pais. Agora veja bem, eu falei aqui uma palavra, quando a criança se sente amada, quando eu digo da criança se sentir amada, eu não estou querendo dizer que você como pai não ama a criança. o que eu estou querendo dizer é o que ela sente. Porque nós, os pais, a gente ama as nossas crianças, mas às vezes a gente não sabe como conectar-se com elas. E daí então elas não sentem o nosso amor, porque elas se sentem distantes. E interessante que, então às vezes os pais pensam que se eles castigam a criança, como eu falei, tirar um telefone, uma coisa assim, isso vai ajudar. Mas na realidade, na maior parte das vezes, isso aumenta o problema. Porque veja, se a criança se sente desconectada, se ela pensa que ela não é importante para a gente, que a gente não se importa com ela, e a gente vai, tira um telefone, ou bate na criança, então, pode acontecer que a criança se sinta mais distante, se sinta menos amada, se sinta menos importante. Então a gente precisa de se concentrar nessa conexão. Eu vou dar um exemplo que é até um pouco drástico, um pouco dramático, de uma menina de 15 anos de idade, ela estava sempre reclamando do pai, ela achava que o pai não a amava, e o pai bebia, e ele também saía com mulheres, que não eram a mãe dela, e ela às vezes pegava o pai dela, falando com uma mulher no celular dele, e como ela tinha muito ciúme dele, e você sabe que jovens geralmente entendem muito de tecnologia, ela pegava o celular dele, então ela olhava para ver se ele estava se comunicando com alguém, e às vezes ela encontrava, e isso fazia com que ela se sentisse muito traída. E um dia, ela desapareceu, e ela fugiu de casa com um mendigo. Agora veja, interessante, ela fugiu de casa com um mendigo. Para ela, parecia que era melhor estar com esse mendigo, e ela foi morar com ele, debaixo de uma ponte, aonde tinha um rio, perto de um rio. E a gente pergunta, como que essa menina poderia sair da casa dela, do conforto da casa dela, e ficar na rua com o mendigo? E acontece com muitas jovens, com muitas meninas, às vezes, que elas sentem esse vazio, elas não se sentem conectadas com os pais, elas não se sentem compreendidas, aceitas. e elas então, estão super carentes, e buscando, alguma conexão. Então, é um perigo, porque elas são uma presa fácil. E o problema, é que geralmente elas buscam alguém, que tem problemas, da mesma forma como elas têm, e alguém que vai feri-las, e que, na maior parte dos casos, pode ser, pode ter os mesmos problemas, que os pais, ou até maiores. E, como até provado cientificamente, às vezes, são os mesmos problemas, como, por exemplo, uma filha de um pai alcoólatra, tem uma grande chance, de se casar com um homem alcoólatra também. Bem, agora, o que aconteceu, quando ela voltou para casa? Bem, a polícia encontrou ela, a polícia levou ela para casa, isso já tinha passado bastante tempo, que ela estava fora de casa, semanas já, acho que, talvez um mês. quando ela chegou em casa, o pai estava muito chateado com ela, e ele resolveu dar um castigo nela, e ele deu o silêncio, o tratamento do silêncio, ele não falou com ela, por um tempo, acho que por uma semana, agora você imagina, ela já se sentia desconectada do pai, agora, ele fica sem falar com ela, por uma semana. Então, basicamente, o que ele está fazendo, é o mesmo que ele fez, antes, que levou ela, a ser o que ela é, a se afastar, a sair de casa. Quer dizer, ele está, a solução que ele está usando, na realidade, é o próprio problema, que já causou tudo. Então, é isso, às vezes, o que acontece, que quando os pais, castigam os filhos, criticam eles, pelo que eles fazem, muitas vezes, eles estão fazendo, mais do que o que eles já fizeram, que criou o problema. Agora, imagina como seria diferente, se esse pai, quando a menina chegou em casa, ele dissesse assim, uau, minha filha, eu imagino que, realmente, para você ter feito isso, tem alguma coisa, que você não está feliz, e sabe que eu, também, tive pensando, que eu, nunca soube, realmente, me conectar com você, e eu acho que eu, não fiz muito bem, eu não fiz um bom trabalho, de tentar compreender você, e me aproximar de você, e me colocar nos seus sapatos, e entender como você se sente, eu acho que, na verdade, eu nunca soube, como conversar com você, como ouvir você, e você sabe, que eu gostaria de, consertar esse problema agora, eu gostaria de, de me conectar mais com você, de conhecer mais você, eu gostaria de ser uma pessoa, que você confia, e que você pode se abrir comigo, bem, então, aí você já tem uma ideia, do que você pode fazer, para se conectar, com o seu filho, e na realidade, depois eu quero gravar, alguns vídeos, que eu vou falar, sobre maneiras, que você pode se conectar, com seus filhos, porque eu não quero aqui, jogar um problema, sem dar, ideias, de solução, para solucionar o problema, então, fica atento, ok, que depois eu vou falar, algumas coisas, em termos de como, você pode se conectar, com os filhos, como fazer com que eles, se sintam, importantes para você, como que eles se abram, com você, como eles confiem em você, e assim você, possa ter influência, sobre eles, obrigado por ouvir,